Um homem foi preso depois de atirar no rosto, viu, do ex-marido da atual companheira dele. Nesse sábado agora, né, que esse crime aconteceu, foi no bairro Recanto da Mata, aqui em Juiz de Fora. De acordo com a polícia militar, o suspeito, de 35 anos, gente, ele é cadeirante, ele tava com o revólver escondido na cadeira de rodas, viu. A vítima, de 40 anos, teria ido até a casa da ex-esposa para buscar o filho deles. Ainda de acordo com a PM, eles teriam começado a discutir quando o homem sacou a arma e atirou. O suspeito ainda teria atirado na direção de um colega da vítima que estava no local, mas felizmente ele não foi atingido. Quando os policiais chegaram até lá, o atirador tinha fugido. A vítima lá tava com uma perfuração a bala que atravessou, gente, né, atravessou o rosto, a região da face. Ele foi resgatado com vida e o suspeito foi encontrado momentos depois na casa da mãe dele, que fica no bairro Santos Dumont, em Juiz de Fora, e foi preso em flagrante. Ainda bem, né, ainda bem que foi encontrado, ainda bem que foi preso. A gente que toma esse tipo de atitude assim por nada, né, tem que de fato dar explicação e se for comprovado a responsabilidade, responder pelos atos. Música